Lições da Bíblia, apresentação Leandro Quadros Muitas vezes, amigo ouvinte, o ser humano está tão endurecido pela maldade que mesmo passando por situações ruins, o ser humano tem dificuldades em ver que está errado, que está pecando contra Deus e que precisa com a ajuda dele de mudanças, pois o povo de Israel estava passando por grandes provações, eles estavam exilados e ao retornarem para reconstruir Jerusalém, eles estavam abertamente transgredindo a lei de Deus ao oprimir uns aos outros por causa de juros abusivos, por causa da exploração praticada de uns para com os outros. Nesta semana veremos exatamente o quanto Deus se desagrada de transgredirmos o espírito da lei. quem vive a letra da lei, exteriormente parece ter uma vida certinha, porém interiormente ele não foi transformado pela graça e ele não consegue dar uma verdadeira manifestação de obediência através do amor. Afinal, Jesus diz em João 15, 10, que a obediência é uma manifestação do amor e que por isso seus filhos são chamados a obedecerem ao espírito da lei, que é o amor e não simplesmente a observá-la pela letra, porque uma obediência que é apenas externa, mas que não vem do coração, ela não tem valor diante de Deus. Para você ter uma ideia, o povo de Israel estava passando por isso, mesmo enfrentando o exílio, mesmo tendo enfrentado o exílio, retornando para Jerusalém, eles estavam praticando exatamente isso, ou seja, a letra da lei. Deixaram de amar verdadeiramente aos pobres e começaram a explorar e a praticarem os juros contra os seus próprios irmãos, desobedecendo abertamente o que Deus já havia ensinado no livro de Êxodo, capítulo 22, versos 25 a 27, texto que nós vamos ler ao longo desta semana. É por isso que a lição, amigo ouvinte, desta semana quer nos ensinar a importância de vivermos o espírito da lei, que é uma manifestação de amor ao próximo, através da obediência aos últimos seis mandamentos do decálogo. É também uma manifestação de amor a Deus, através da obediência aos primeiros quatro mandamentos do decálogo. É por isso que Cristo diz em Mateus 7, 12, que o resumo, diríamos assim, de toda a lei é não fazermos aos outros aquilo que não gostaríamos que fizéssemos a nós mesmos, ou que fizéssemos aos outros apenas aquilo que fizéssemos a nós mesmos. O resumo da lei é o amor a Deus, manifesto nos quatro primeiros mandamentos e ao próximo manifesto nos últimos seis mandamentos. Então a história do povo de Israel desta semana vai nos ensinar sobre isso. E nós veremos também que tipo de ação o profeta Neemias tomou para que esta condição de exploração fosse mudada. E não se esqueça de ir aqui na descrição do vídeo, clicar no link para fazer parte do meu grupo no Telegram, que será informado acerca do meu seminário para adolescentes, um seminário sobre a adolescência. Será muito importante também que você não desative as notificações, para que você não perca informações importantíssimas. Fica com Deus e até uma próxima. Tchau. Tchau.